E aí pessoal, seguinte 69% de vocês não são inscritos no canal, se você gosta de vídeos de memes em imagens, se inscreve e deixa o like, para me incentivar a postar vídeos todos os dias, compartilha aí com seus amigos, um abração pra vocês, e podem ir para o vídeo. A felicidade do meu cachorro ao me ver chegar em casa não tem preço. Sinal de que o cochilo da tarde foi bom. Eu voltando para a festa depois de vomitar no banheiro. Amei os chocolates que ganhei. Redes sociais atualmente. Domingo vou dormir até tarde. Eu agora. Quarto com suíte. Crianças ganhando seus ovos da Páscoa. Eu com 20 anos. E esta quente na sua cidade. Um pouco. O ventilador no meu quarto. Primeiro dia de trabalho. Um mês depois. Pouca gente sabe, mas aquele bolsinho pequeno na calça jeans é pra puro salário. Existem dois tipos de casais. Eu e meu docinho de coco. Dois ingressos, por favor. Pra que filme? Indo trabalhar depois de um final de semana cheio de destruição, excessos e decisão ruins. Me mandaram cuidar das vacas. E acabou que as vacas que cuidaram de mim. É assim que eu me sinto no meu dia a dia da vida adulta. Enrique Avril sai pra pescar. Eu imediatamente. As professoras quando tiram fotos. Quando eu finalmente consigo matar o pernilongo que me enfermizou a noite inteira. Peido pesa? Não. Então eu me caguei. Você precisa ter mais de 18 anos para acessar esse site. Data de nascimento. 31 de 2 de 1798. Escolha uma. Ter o diploma que quiser. Seu time vai ganhar títulos todo ano. Ter todos os vídeos, games e jogos. Nunca ficar calvo. Goleiro falha. Pessoas em 2013. Olha o alface. Pessoas em 2023. Se investigar bem, é esquema de aposta. Eu. Morro do x-tudo. O recheio do x-tudo. Coelho da Páscoa baixou a porrada em homem que batia em mulher na rua. Coelhinho da Páscoa o que traz pra mim. Um soco no olho e o outro no rim. Visista. Nossa esse é seu quarto. Eu. Não não. Isso é um galpão. Eu durmo no chão. Minha mãe. A escola te prepara para a vida. A escola. Aê. Memoriza esse texto e cópia no papel meu rei. Só fé invenção do governo pra vender caderno. Eu. Uma conversa normal. Cachorro late pra bebilha. E a cor da calva em São José dos Pinhais. Outras pessoas com uma máquina do tempo. Eu sou sua bisneta. Sério? Eu como uma máquina no tempo. Não há tempo para explicar. Vocês vão ver comigo. Por que tá vazio? Eis aqui um triturador de ração 220V. Última geração. Encontrei esse menino no shopping chorando porque tinha pedido 100 reais. Logo dei 20 reais a ele dos 100 que eu tinha achado. Porque Deus te abençoa. Você deve abençoar os outros. Comer. Dormir. Escola. Celular. Chorar. Meus romances são como narizes e túpidos só funcionam um lado. Terminei a faculdade. Sou especial. Finalmente ficarei rico. Terminei a faculdade. Sou especial. Finalmente ficarei rico. Amigo. Vou te falar uma coisa. Mas fica entre a gente. É segredo. Tu trazendo o Neymar pro Vasco. Mas tá falando 150 reais. Deposita pra mim esse dinheiro. Quando meu cachorro avança nas visitas. Meu bebê só estava brincando. Eu. Não confio em ninguém novamente. Eu dias depois. A cara do vendedor. Quando eu pergunto se o carregador de 15 reais é original. O cara mora no Pólio Norte. Eu comprando verduras. Uma senhora que apareceu do nada. O tomate está bem caro né. Enquanto isso na casa da Ana. Dinheiro a gente recupera. Mas eu posso mais encontrar um tênis pro meu pedal. Minha mãe. Você é besta ou você se faz? Eu. Pensando se eu sou besta ou me faço. A pessoa que compra um ovo frito. Já desistiu de tudo faz tempo. Uma pizza é basicamente um gráfico de pizza em tempo real de quanto ainda falta da pizza. E aí gente. Antes de continuar os memes. Eu quero apresentar pra vocês a YouCine. Um aplicativo totalmente de graça pra você assistir seus filmes e séries. Porque vamos ser sinceros. Tá tudo muito caro hoje em dia mano. As outras plataformas pra assistir filme. Então a YouCine é totalmente de graça mano. E ele é pra celular. TV box. E TV normal. Então mano. Aproveita. E cara. Pra você aí que assiste na sua TV aí. E não tem o que assistir. Não tem como assistir sua série e filme. Mano. Aí o YouCine é perfeito pra você. Lá tem pra sua TV aí na sua sala. Pra você poder assistir tranquilamente. Então mano. O link da YouCine tá aqui na descrição. E nos comentários fixados. Enfim. Podem para os memes. Homem aluga a cadeira por R$1,50 nas filas da caixa econômica. Eu te amei. Você escreveu com H porque foi um erro. Nossa. Abre um pacote de batatinhas. Meu sobrinho. Eu gosto muito dessas, tio. Esse ônibus passa no mercado. Passa sim. TV relâmpago. Marquinhos bonita e cheirosa. Quando ela liga faz catichal. Alguém aqui do meu face é da minha cidade. Se é de onde? Do alfabeto. Meu cheiro fica na roupa por 12 horas. Coitado. Essa foto é linda demais pra não ser vista por todo mundo. Já andei uma igual a essa. Só que sem o lixo em cima. Porta aberta. Porta fechada. É melhor eu me marcar nessa foto ou ninguém vai saber que eu estou aqui. Chapé. Homens parando tudo o que estão fazendo para ver o helicóptero passar. Posso usar seu celular? Sim. Não te trai. Não toque no meu celular. Tem fotos dele só de calcinha que mandou no grupo dos amigos. Isso não quer dizer nada. Meu Deus curte o meu story. Ela quer algo comigo. Dado escuro sobre as baleias. Devido ao seu tamanho, elas não conseguem dirigir um Fiat Marieturbo 2.0. Professora começa a explicar sobre a Grécia Antiga. Garotos automaticamente. Nada mal, mas a minha é maior. Quando eu falo para as pessoas que eu curso Engenharia Ambiental, é assim que eu quero que me imaginem. Legenda Adriana Zanotto